Parada no tempo, Marina Silva protege extremistas no Ibama e atrasa o desenvolvimento sustentável no Brasil. Que a paz esteja com você. Segundo estudo do próprio Ibama, realizado em 2019, quase meio milhão de animais vivem em criadouros profissionais ou amadores. E quase 200 mil animais, segundo pesquisa do IPB Instituto Pet do Brasil de 2018, a maioria cães, 96%, vivem sob a tutela de ONGs, protetores e acumuladores de animais. Situação que envolve milhares de pessoas que vivem sob enorme insegurança jurídica, já que a legislação é muito falha e restritiva sobre as regras de manejo, comercialização e adoção desses animais. Entretanto, com tanta gente envolvida, interessada e capaz de contribuir com sua expertise para encontrarmos os consensos necessários para regulamentar toda a atividade envolvendo a fauna silvestre e doméstica no Brasil, fazendo com que a criação e proteção de animais deixem de ser um problema para se tornarem solução, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, já que a criação comercial de animais é um ativo renovável e altamente lucrativo, o que resolveria o clássico problema ambiental de atividades que não se sustentam econômica e ecologicamente. Marina Silva prefere agir de forma autoritária e centralizadora, criando um grupo de trabalho sobre o argumento de apresentar subsídios técnicos para a elaboração do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, entre outros, formado por apenas quatro pessoas em todo o país e todas elas escolhidas a dedo dentre seus subordinados diretos. Ou seja, feito uma ditadura, impondo sua visão particular de manejo de fauna sobre todo o país, deixando a população e a sociedade civil organizada de fora. Uma afronta à nossa Constituição cidadã que garante, por meio de criação de conselhos populares, a participação da sociedade civil organizada e até o exercício da cidadania direta na construção de políticas públicas. Afronta ainda mais grave quando seu autoritarismo se dá num governo do PT e do presidente Lula, que desde a sua fundação por meio das comunidades eclesiais de base e depois dos governos por meio de orçamentos participativos, entre outros, onde o povo era convidado a decidir quais as prioridades de investimentos públicos, sempre privilegiou o debate público e a ampla participação da sociedade nas decisões. Aliás, nesses oito meses, Marina Silva tem dado mostras constantes de seu autoritorismo na gestão ambiental, criando impasses de caráter nitidamente ideológico ao desenvolvimento sustentável do Brasil, como o caso do petróleo na foz do Amazonas, que escamoteia com falso tecnicismo argumentos meramente ideológicos e de pânico moral. Para isso, aparelhando as superintendências e diretorias do IBAMA com os servidores com o histórico de extremismo ecológico não raro, ligados ao seu partido, o Nanico Rede Sustentabilidade, como o caso de Rivaldo Couto, nomeado por Marina como superintendente no estado de Alagoas, e que está respondendo uma série de denúncias gravíssimas sobre assédio moral, tanto sobre os quadros terceirizados, como servidores concursados, supostamente perseguindo até pessoas com deficiência, inclusive apagando relatórios do sistema para comprometer a atuação desses. Assim como especula-se que esse tal grupo de trabalho teria sido sugerido para privilegiar Roberto Cabral, o polêmico agente ambiental do Distrito Federal, que foi candidato a deputado federal pelo partido de Marina, que orquestra há tempos atos de insubordinação no IBAMA sem qualquer pudor, incitando os servidores em todos os estados a promoverem desgaste de chefias que não sejam ligadas ao seu grupo político corporativo. O IBAMA está sendo atacado. A linha Níginas quer invadi-lo. E com isso, não salvaremos a terra. Um recado para quem quer ser do IBAMA. Nós queremos vocês. Aguardamos ansiosos pelo concurso que espero esse ano tenha. Basta fazer concurso. É feio entrar pela janela, gente. É feio entrar por indicação. Um agente com o longo histórico de supostas irregularidades, como suposta cobrança de propina para liberar um macaco de um circo, e que sempre são arquivadas sem maiores investigações, e que milita a luz do dia contra a criação de animais no Brasil, espalhando desinformação, fake news e terror psicológico sobre criadores licenciados. O fato é que desenvolvimento sustentável precisa ser mais do que palavras fáceis num discurso sobre utopias. Precisa se converter em realidade. Uma realidade que já foi a da jovem idealista Osmarina, que venceu o analfabetismo, o preconceito, e lutou ao lado de Chico Mendes em defesa dos seringueiros, para que homens, mulheres, animais e florestas sustentassem-se mutuamente, e não essa nova velha marina dos salões nobres, dos discursos enfadonhos, intolerantes e ressentidos, dos interesses estrangeiros camuflados de falsas utopias, que vendem a ideia da natureza como uma virgem imaculada, não como uma mãe próspera, porque venderam a própria mãe, e querem as escondidas irem violentando a nossa, enquanto nos paralisam com espelhinhos, como fizeram com nossos antepassados. Temos um país enorme e próspero, com uma biodiversidade única, mas ela só se converterá em benefício para o nosso povo e nossa terra, se com sabedoria manejarmos essa riqueza de modo renovável e sustentável, se não essa riqueza apenas se converterá em maldição ou fardo. Portanto, que Marina Silva reveja urgentemente suas ações ditatoriais e sua visão ideologizada e fanatizante da natureza, se convertendo na grande incentivadora e promotora do desenvolvimento sustentável no Brasil, que passa pela regulamentação da criação de animais, exploração mineral racional, biocombustíveis e agricultura inteligente. Ou se junte às Greta Thunbergs da vida e saia pelo mundo pregando ódio e culpa, sem nada além de dedos na cara e caretas para oferecê-lo. Não basta coibir o desmatamento, é preciso plantar no lugar um novo Brasil. Lembre-se disso, Marina, pois de nada adiantará o pasto, se não o semear. Eu sou o Franklin Maciel, compartilhe esse vídeo com aqueles que ama, com as autoridades que conheça, deixe seu comentário, like ou dislike, se inscreva no canal.